RUSHER! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BrushRush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você está no início de um grande novo projeto aqui no canal Ah, mas você vai terminar esse, Guilherme? Talvez eu termine, mas a gente vai ver como é que vai ser Gente, é o seguinte, eu sinto muita falta de coisas que nós fizemos em 2018, 2019 A gente teve lá naquele momento vários desenvolvimentos de projetos, de coisas assim a mais longo prazo Era o Strawberry Warriors que virou uma coisa, que virou outra coisa, que virou outra coisa E acabou virando um alfa jogável, né, que você consegue ver no link que está aqui na descrição E também virou uma grande peça de portfólio pra mim, então é um negócio que eu ainda estou super orgulhoso, que eu gostei Mas eu e o pessoal do Orecas, a gente decidiu parar ele por ali, deixar onde ele estava E eu até trabalhei com eles em outros projetos, né, eu fiz outras coisas pra eles, foi super legal Aprendi muita coisa sobre o mercado e o trabalho em games junto com essa experiência com eles Que pra mim é assim, vital, eu não, nossa, eu não me arrependo de nada que aconteceu De tudo que a gente produziu e fez Mas eu tô com saudade de ter algo aqui no canal pra gente ir desenvolvendo E pirando a cabeça, desenhando umas coisas ridículas Eu tô com uma nova ideia de projeto que vocês já conhecem, né Quem aí acompanhou algumas das lives que aconteceram há um milhão de anos atrás Você lembra do projeto do jogo de terror que eu comecei a elaborar ali Que é essa noção de um jogo de terror com o Dolinho Quer dizer, né, um personagem parecido com um nome similar Mas que vai ser um mascote, né, um mascote ali de um produto alimentício A gente vai fugir dele dentro da fábrica de refrigerantes, né A gente vai tá ali num ambiente confinado e a gente tem que encontrar as chaves Resolver os puzzles, distrair o bicho e conseguir fugir da fábrica de refrigerantes Antes que o tempo se esgote, sei lá, antes que o bicho te pape inteirinho Essa é a ideia Você já viu aqueles jogos tipo, é... Granny Evil Nun Sabe aqueles jogos assim? Tem muito jogo, até mobile também, né Tem um stalker, um bicho que persegue e pega ali você Ele fica te fazendo rondas e quando ele vê o player, ele mata o player E aí o player tem algumas chances, né, alguns dias pra tentar escapar daquele lugar Resolvendo ali os puzzles, encontrando as coisas Ele deve ter visto esse tipo de coisa E tem as mecânicas óbvias de jogo de terror Que é, o bicho começa a te perseguir, você entra debaixo da cama É... entra dentro de um armário, né Entra dentro da lada de lixo Aquelas coisas óbvias que todo mundo faz Quando tá sendo perseguido por, né, assassinos A ideia é muito esse ambiente, esse estilo de jogo É o que eu quero encaixar com esses elementos De uma referência muito brasileira, né Muito... Que já aterrorizou muitas infâncias, né E fez muita festa de aniversário Ser mais gostosa Ai, Dória, muito obrigado Então a gente vai pegar esse personagem Desculpa, né Obrigado e desculpa Que eu vou destruir a tua marca Mentira Eu vou fazer... Inspira, parecido Inspirado Assim, não tem nada a ver Não tem nada a ver com a Dória Então a ideia é essa E eu tenho três estágios pra esse projeto Se eu quero fazer ele dar certo, né Primeiro estágio Todas as artes conceituais E coisas que tem a ver com isso, né Eu já fiz um belo de um documento aqui Meio que entendendo quais são as minhas necessidades O que eu preciso ter Qual que é a narrativa que eu tô imaginando pra esse bagulho, né Tem muita coisa aqui que eu já tô avançando na parte de roteiro Porém, eu preciso começar a desenhar Desenhar conceitos pro personagem principal Desenhar conceitos pra esse mascote de produto alimentício refrigerântico do mal Eu preciso fazer o cenário dessa fábrica de refrigerantes, né Como é que ela é Porque ela tem várias salas diferentes Então, a primeira etapa, gente A gente vai gastar um tempão pensando Desenvolvendo e produzindo arte conceitual Vai ser isso que a gente vai fazer E eu vou dedicar pelo menos um dia da semana pra fazer isso Então vai ser algo assim Bem devagarinho E a gente vai fazer no tempo que der Certo? Depois que a gente concluir isso daí Etapa 1 Etapa 1 É arte conceitual Etapa 2 vai ser a criação de assets 3D Então aí eu vou fazer o dolinho 3D Vou animar, vou fazer as poses Vou fazer animações pra ele Eu vou ter que aprender uma coisa nova aí Porque uma coisa que eu quero muito fazer São cutscenes, né Eu quero que tenham cutscenes nesse projeto da minha cabeça Então eu vou fazer storyboards Eu vou fazer textos e roteiros Eu quero gravar esses áudios Eu quero dublar esses personagens, né Não é dublagem Porque eu quero gravar os áudios dele Atuar essas vozinhas E depois fazer esses bonecos 3D animados Fazer o lip sync ali, né Fazer com que os bassinhos deles Mexam de acordo com a voz do negócio que eu gravei, certo? Então isso daí é uma coisa que eu quero muito fazer também Vai ser a parte que eu vou ter que aprender coisas novas Desenvolver coisas que eu não sei ainda Mas tudo ainda nessa coisa de prova de conceito É só pra gente ver se funciona Como é que fica Se a ideia é legal, sabe Tudo ainda no mundo do Olha o trailer do que poderia vir, certo? E depois, gente Que a gente tiver Então, etapa dois Etapa dois Assets 3D Produção mesmo, né? E aí a última etapa, gente Vai ser compilar Tudo isso num grande projeto Uma grande peça de portfólio Que pra mim já vai estar maravilhoso, né? Lógico, aí eu acho que nesse final Eu vou desenvolver um logo pra essa coisa, né? Desenvolver ali algumas outras coisas De identidade visual que possam estar faltando Fazer um projeto sólido, bonito, assim Uma apresentação, uns PDF Uns negócios, uns arquivos lá no Behance Lá no ArtStation Fazer uma peça de portfólio bem abrangente Com muita coisa diferente E... E aí Quando tudo isso estiver já no lugar E o projeto tá concluído Os meus... Os meus... Quando os meus... Coisas estiverem concluídas com isso Aí sim, eu quero entrar em contato Com algum time de desenvolvimento Com algum desenvolvedor indie Com alguma coisa assim Combinar valores Combinar ideias E tentar fazer pelo menos um demo jogável Pelo menos um demozinho assim Um negócio assim Tipo, uh, poderia ser assim um jogo Isso eu quero fazer E é, fazer um jogo de verdade Pra lançar um valor e tal Eu quero muito Mas eu não vou me comprometer com isso agora Porque é muita coisa pra minha cabeça E eu fico maluco, certo? Então o que eu vou fazer? Pirar Soltar minha cabeça Eu não quero nem saber se Se isso daqui funciona Tão bem ou não assim Vamos fazer maluquice Vamos desenvolver um projeto legal Visualmente interessante Visualmente rico Narrativamente Uh, cheio de coisa, certo? E depois a gente vê O que a gente faz Tá bom? E aí, uma vez que todo esse projeto Esteja concluído assim E tudo que eu queria desenvolver com ele Tudo que eu queria aprender com ele Já aconteceu Numa perspectiva criativa, artística Na parte de produzir assets De produzir arte conceitual De produzir uma peça de portfólio De entender um projeto narrativo também Desse jogo, né? Quando tudo isso daí estiver no lugar Aí eu vou começar a entrar em contato Procurar e conversar com pessoas Pra ver se eu consigo produzir O objetivo 1 Objetivo 1 Um demo jogável Se eu puder fazer isso Eu já vou ficar muito feliz Já vai ser muito bom Vai ser realmente maravilhoso Eu vou estar muito satisfeito Esse é o primeiro grande objetivo Objetivo 2 Fazer alguma coisa de fato Que dê pra disponibilizar Comercializar Vender E ver como é que funciona E vai que Vira algo que pode ser rentável Que pode ser mais interessante Do que só uma série de vídeos Pro canal, certo? Por que eu tô colocando Objetivo 1 e 2? Porque se eu tiver só o primeiro Eu já tô tranquilo Já pra mim já tá bom Já fechou Curti A gente fez o processo Gravamos vários vídeos Envolvemos muita coisa Vocês jogaram alguma coisa Estamos felizes, certo? Objetivo 2 Requer muito mais esforço Requer muito mais Decisão Requer muitas outras coisas Parece que não Mas é muito complicado Então Eu tô deixando ele Num espaço secundário Que é assim ó Se o negócio ficar muito interessante A gente vai pra esse lugar Tá bom? Se não ficar A gente não vai E tudo bem Tá bom? Até aí Tudo bem E é depois dessa explicação Que nós podemos dar início Ao dia 1 De produção Do nosso Jogo De terror Vamos embora Gente, pra quem não se lembra Este foi o dolinho do mal Que nós fizemos Há alguns anos atrás Três anos atrás Foi publicado em 2019 Meu Deus do céu Então tá aqui ó O que a gente desenvolveu Naquele momento Que é só um Um modelinho 3D Um rostinho dele E ele tem essas veias horrorosas Ele tem essas rugas Aqui na testa Eu não sei muito bem Qual era O conceito aqui no momento Mas a ideia era brincar Com essa cara de bebê Que esse boneco tinha né Os olhos aqui Bem naquela vibe Cuphead mesmo E transformar isso aqui Em alguma coisa Certo? Então essa vai ser A primeira grande referência Que eu vou começar A adicionar Num novo board E esse vai ser O nosso primeiro passo Pra gente fazer aqui O nosso projeto Vamos pegar muita referência De coisa interessante Similar Próxima Eu tinha feito uma pesquisa Dessas anteriormente Mas eu não sei onde eu pus Então eu falei Pô, acho que faz sentido A gente colocar aqui E fazer uma nova né Vamos começar a montar Um novo board de referências Lá no Puri Ref E esse daqui Vai ser o primeiro deles Tá aí ó Roubado e capturado Maravilha Roubado de mim mesmo né Agora Vamos pegar Outras imagens E vamos continuar avançando nisso E aqui gente Tá uma das nossas Principais referências Aqui né O joguinho da Granny Que foi um estouro né É uma loucura Como isso daqui Ficou popular E tem aquele sisteminha De locomoção Você tem o Crouch Em primeira pessoa Não sei o que E a Granny pode A qualquer momento Te ver E dá-lhe uma pancada Na cabeça E você volta ali Pra dentro do seu quarto Você tem lá Cinco chances Cinco vidas Pra conseguir Sair da casa Encontrar uma chave lá Que abre toda essa porta Maluca aqui Então tem muita coisa legal Aqui que eu quero Replicar de alguma maneira Nessa ideia Da estrutura do jogo A estrutura que eu tô imaginando Pra esse projeto Pra ter o contexto né E gente Tá aqui uma dica Que eu acho que é relevante né Quando você for desenvolver Um projeto de portfólio Tenta pensar ele O máximo possível Antes que Mas nem tanto assim né Como se ele fosse Uma coisa de verdade Pra você ter requerimentos Pra você ter limitações Pra você ter Coisas pra atingir Certo? Isso vai fazer uma diferença Muito grande na hora de Eu não sei o que desenhar né Pô se você tem um projeto Pra montar E ele se parece com outra coisa Ele tem um lastro No mundo real Fica muito mais fácil De você entender O que que você precisa desenvolver Primeiro Segundo Terceiro né E ir seguindo com isso Outro jogo que também É referência Dentro desse modelo É Evil Nun Né Que tem essa estética meio Esse aqui nem tanto né Dessa coisa do Play 1 Assim né Acontecendo forte Mas É muito interessante A proposta toda Eu gosto muito Da ideia também Eu acho que a Evil Nun Com a sua marreta gigantesca Dá até um pouco mais de medo Do que Do que a Granny Né Pô Uma arma Um item na mão Será que nosso personagem Precisa disso? O Jason tinha sua Machete né Tinha aquele Aquele facão muito louco O Freddy Krueger Tinha grandes garras e unhas A gente vai ter que inventar Alguma coisa Outra franquia Que eu acho Que encaixa né Tanto com a estética De horror e tudo mais E essa ideia De um personagem Que é fofinho Mas tá sendo modificado É Bendy E The Ink Machine Né Que eu nunca Eu nunca joguei Eu nunca vi muita coisa Eu vi O Felipe Neto Tá no meu vídeo Agora Mas eu gosto muito Desse conceito Aqui Dessa ideia Dessa distorção Aqui né De tudo que tá acontecendo Muito bonito Muito maneiro Muito melequento Muito legal E eu com certeza Vou roubar umas coisas Aqui também Pra gente colocar Nosso board Eu falei de Fred Kruger Eu falei de Jason E vamos pegar aqui Jason Voorhees Eu acho que o Jason Assim é uma referência Muito poderosa Pra mim Eu acho que eu gosto Muito dele Nesse sentido De ser uma Ser alto Forte E a ideia da máscara Né A ideia dessa Que a gente não Sabe muito bem O que ele tá sentindo Ali dentro Né E eu sinto que o meu dolinho Ele tinha que ser Algo mais ou menos assim Né É uma Aquela face Inocente Infantil Ele tá escondendo isso Pô Tinha um Um filme Que tinha um personagem Com uma máscara Bem sorridente Bem horrorosa Parecia também um bebê Assim Eu vou lembrar Caraca Era esse Esse filme aqui mesmo Era esse filme aqui mesmo Mas é igual O dolinho 3D Que eu fiz Daqui Indêntico Será que tá pronto? O conceito O conceito do bicho Tá pronto? É isso? Olha lá Caramba É muito parecido Mas bem Bem interessante Bem interessante Eu acho que tem um Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui Pra gente Usar de referência Eu acho que tem um A coisa toda Da face de bebê Eu gosto Vamos colocar ele aqui No cantinho também Nossa Pensando No No slasher Né Um dos mais famosos Aí também Que usa uma grande máscara Este daqui Não poderia faltar Guilherme Por que você tá pesquisando Mario Realista No Pinterest? É Porque Na verdade Eu lembrava De uma imagem Eu tenho quase certeza Que era essa daqui mesmo Em que a gente tinha Esse Mario Super realista E de algum E tipo Tinha vários detalhes Interessantes aqui Meio táticos Na roupa do Mario E eu sinto E eu sinto Que eu queria Algo parecido Com esse nosso Vilão Eu não sei exatamente O que que é Não precisa ser futurista Sabe Isso aqui é bem futurista Mas a ideia do tático Eu acho que tem algum apelo Aqui sabe Vai depender De como que eu vou construir Esse personagem Mas eu vou adicionar Eu vou adicionar aqui Cara olha como isso daqui Já parece com a roupa Do Michael Myers Né Não é uma loucura É igualzinho Dentro desse Desse universo Na minha cabeça Onde pode ter um elemento Tático aqui Eu vou reservar Eu vou reservar Um espaço pra isso Uau Olha que loucura isso Me lembra até Até bastante Essa coisa do Mario Aqui né Essa pegada aqui É meio futurista Esse daqui é mais clássico Mas ainda assim Tem uns Esse laranja Bem neon Aqui né Engraçado como ele tá presente Nessas três imagens E é lá O Naruto motoqueiro Hum Roupa de esqui Olha só Só isso aqui Gente Vocês Ai que loucura Vou pegar umas botas Aqui também Só pra ter Acho que esse aqui É o mesmo calçado Só que em outra cor Olha o modelo Parecido Pelo menos na frente Eu acho que é Mais ou menos isso Que a gente precisa Então gente Uma das ideias Uma das direções Que eu tô imaginando Pra esse personagem Ao invés da gente Fazer tipo Um Meu Deus do céu De fato Um Dolinho Que vai atrás Das pessoas Eu tinha imaginado mais Um ator Que produzia Esses vídeos Live Actions Como um mascote Vestido mesmo E que ele tava ali Envolvido nisso Então acho que tem Até um pouco mais Daquele elemento Do Sei lá Do Five Nights at Freddy's Que tem ali Os bichos do mal E tal Mas eles já tem Uma presença física Consolidada Sabe E o Dolinho Por enquanto Ele é um desenho animado 3D E eu não queria Fazer Esse bichinho No mundo real Eu queria fazer Uma pessoa Vestida de Dolinho A princípio Essa é a minha ideia Onde eu vim parar Deixa eu Deixa eu sair daqui Meu Deus Olha essa Essa coletânea Aqui de boneco Então gente A primeira coisa Que eu quero fazer Nesse dia 1 Vai ser Elaborar Alguns conceitos Para esse personagem Com esse contexto Eu vou compartilhar Na verdade Um pouco mais Do backstory dele Para vocês É assim Eu imaginei Que haveriam Dois momentos Nessa Pô Vamos Vamos escrever isso Vamos escrever Vamos lá Para o documento Vale a pena comentar Também gente Que eu tinha Provisoriamente Decidido chamar O personagem de Gorli Talvez porque tenha A ver com Gor Que é sangue Em inglês Não sei Vamos ver se gruda Talvez não gire muito Não fique bom Então a ideia A ideia Da história É o seguinte É A ideia A ideia A ideia A história A história Do assassino Gorli É o seguinte Ele Ele era Um ator Que dentro Da fantasia De Gorli Gravava Inúmeros comerciais Ia a eventos Presenciais E fazia Aparições 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 E Festas Na fábrica De refrigerantes Que o contratava Certo? Então ele era um faz tudo Ele sempre Sempre Fantasiado Como O personagem Poucos Lembram Do seu rosto Que quase sempre Estava coberto Em algum momento Por causa De mudanças No marketing Da empresa Um novo personagem Animado Em 3D Substituiu O ator Porque era muito Mais prático Explorar Um Animador 3D E produzir Inúmeros Materiais Sem Usar Usar É É isso aí Mesmo sendo Despedido Ele Retornava E Encarava A empresa Do lado De fora Impedido De se Fantasiar Novamente De gorli Até que Em uma noite Os alarmes Da empresa Tocam E a fantasia Nunca mais É Encontrada Foi Roubada Da sala Gravação Televisão Estúdio De filmagem O ator Então Desaparece Por completo Sem dar Nenhum Sinal Mais Será este O fim Dessa história Três pontinhos Resume isso Certo Então Esse era o contexto Inicial que eu tinha Pro gorli Porque eu falei Puxa O dolinho A gente já tem ele Como um personagem Que é Um personagem animado Em essência Ele já é um personagem Que desde o início É um Bonequinho 3D E eu queria que tivesse Essas duas versões Do personagem Uma que é A fantasia Clássica Vamos dizer assim Que dá pra gente Brincar com essa ideia De um slasher Que volta A empresa No futuro Buscando vingança Por ter perdido Seu grande papel Da vida E o outro lado É esse Bonequinho animado 3D mesmo Que também vai ter Na história Essa mistura Então a gente Precisa também Do personagem Que é o animador 3D Esse personagem Ele vai estar Aqui com a gente Eu tenho uma imagem Muito clara Do aspecto visual Dele É um jovem Magro De cabelos Compridos Com mechas Azuis Pergunte por que Unhas pintadas No geral Muito bonito Certo É um rapaz Assim de Que você olha E você fala Gente Gente Queria ser Um artista E trabalhar Artista 3D É um artista 3D É um artista 3D Que queria Trabalhar Com grandes Produções Animadas Mas Acabou Contratado Pelo seu tio Traduzindo É um sobrinho Né Que é O dono Das Empresas Da fábrica Gorley E portanto Trabalha Com uma Remuneração Muito Aquém Das suas Obrigações Na empresa Muitas vezes Ficando Até depois Do expediente Ou até mesmo Dormindo Em sua mesa De trabalho Para entregar As propagandas De Gorley Ele até Tenta Melhorar A qualidade Do trabalho Mas o tio Insiste Que tudo Seja feito Da forma Mais tosca Possível É uma decisão Deliberada Da marca Em uma De suas Madrugadas Insanas De trabalho Sofre Um terrível Burnout E passa E aqui tá o ponto Gente A Enxergar Uma versão Do mascote Uma Alucinação Do mascote Que anima Todos os dias Certo Então Esse é O grande O grande Twist Da minha história Mentira Tem mais twists Vindo por aí Guilherme Você está Propositalmente Escondendo Outras Coisas Da gente Pra tentar Nos surpreender Eu nunca faria isso Eu acho que é isso Eu acho que essas são Os dois prompts De texto Assim Que a gente precisa Pra fazer isso dar certo Certo Então a gente tem A história do assassino Gorley Que sumiu Que por enquanto Ele não é assassino nenhum Ninguém morreu ainda Vamos ter que matar alguém Vamos matar alguém aqui Uma noite Os alarmes da empresa tocam Naquela noite Havia um funcionário Na sala Arrumando os equipamentos Ele infelizmente Também Nunca Mais Foi visto Somente Uma poça de sangue E seu Bad De Identificação Foram Encontrados No local Agora ele é um assassino Ou pelo menos Presume-se Que ele seja Porque Só se encontrou ali O sangue E tudo mais Tá muito bom Ok Eu tinha outras piras Pra esse Pra esse Contexto Tem mais coisa aqui Eu acho que em questão De narrativa Que vai me ajudar A criar o design Desses personagens Entender como é que eles são Eu acho que é mais ou menos isso E agora a gente pode começar A desenhar de verdade Vamos então Botar um pouco de desenho Nesse papel aqui Ainda hoje Porque esse é o nosso Primeiro dia gente Primeiro dia Trabalhando nesse projeto Certo E vocês vão ver aqui Vão ser esses resumos Desses dias aqui De desenvolvimento Certo Vamos lá Eu quero Eu quero Começar aqui Com alguns rascunhos Bem soltões Com relação a esse Personagem Principal Nosso Né Quer dizer O vilão O vilão dessa Nossa história Que não é o personagem Que a gente vai Que a gente vai Controlar em si Eu tô Eu tô imaginando muito Literalmente Aquela cabeça Quadrada Que eu fiz em 3D Sabe Só que ela Ser aqui o nosso Ponto de partida Pra gente desenvolver O resto Do musculoso corpo Que vai tá aqui embaixo Segurando algum tipo De arma Né A gente ainda não sabe Exatamente o que Que ele vai usar Nessa nossa história Pra Né Dar ali cabo Dos culpados Né Os culpados Que são aqueles Que tiraram O trabalho dele É muito É muito mais ou menos Isso aqui Que eu quero Fazer nesse começo Eu vou fazer ele Bem com a pose Ali do Do Michael Do Michael Myers Ali na Naquela Uma das nossas referências Que ele tá só Segurando Vamos começar com uma faca Que é um item clássico E eu acho que É um bom ponto de partida A gente começa com uma faca Se você A gente tiver alguma sugestão De que arma O O Gorley Deveria estar utilizando Deixa aí pra mim Nos comentários Que vai fazer Muita diferença Vai ajudar bastante Aqui Eu pensei Eu não pensei Em nada Com relação a isso O que eu tô pensando Aqui também Eu acho Que ele poderia ter Mais detalhes nessa roupa A gente vai ver isso agora Uma botona E tal Qual que é a minha ideia Gente Então ele sumiu Depois que ele roubou Ali a roupa A fantasia original Que não era essa A fantasia original Do Gorley Era uma fantasia Bem normal Assim De corpo inteiro De mascote mesmo Era um negócio Mais ou menos assim Só que ele Arrancou a cabeça E ele tá usando Só ela E embaixo Tem toda essa Roupa tática Aqui que ele usa Pra matar a gente Então eu queria Essa roupa Com dobras Bem grossas Assim Com essas Sempre com várias Dobrinhas Eu gosto muito Eu gosto muito A gente começar Eu acho No laranja Dá pra pensar Dá pra pensar Outros sabores De refrigerante Pra ver se a gente Consegue fazer isso O que eu tô Refletindo aqui É como é que eu quero Fazer a gola dele O Jason tinha uma golinha Muito parecida Com a do Michael Myers E aquele bicho Do aniversário lá Que é uma cara de bebê Já Ele tem na verdade Um gorro com gola Então é um gorro Que ele usa assim E aí tem uma gola Mas eu não quero o gorro Eu quero que a cabeça Seja muito visível Assim Eu gosto da ideia De uma gola Ainda assim Tem um ali Que tem uma gola Bem redonda Assim ó Eu acho que pode ficar Engraçado Ou aberta Que seria Muito elegante Demais Eu acho Mas eu tô gostando Desse personagem aqui Não ser Exatamente Feio Eu tô achando Que tem um Tem um ponto Interessante aqui Então vamos fazer Essa golona Que vem lá De trás Só não sei o que botar Aqui no meio Uma camiseta Metade camiseta E vamos pensar Nesse rosto aqui Porque o original Que eu tinha feito Em 3D Ele tem bochechinhas Um pequeno narizinho Essa carinha aqui E dois olhos enormes Bem verticais E essa ridícula tampa Aqui em cima E olhos sem vida Que é muito importante Aqui Ai meu Deus O que eu tô fazendo Gente vocês tem noção Do que vocês estão assistindo Puxa vida Essa é a primeira ideia Gente Eu vou fazer o seguinte Vocês vão acompanhar Agora mesmo Um pequeno speed art Bota uma musiquinha Aí Sr. Cronagon E a gente se vê Do outro lado Eu vou dar uma finalizada Nessa ideia Pra ver o que sai daqui E o que sai daqui Amém. 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 Ufa! Terminei, gente. Nossa Senhora! Que horas são? São mais ou menos duas e meia da tarde. Eu fiz algumas pausas, mas eu comecei a gravar esse vídeo hoje, oito da manhã, certo? Mas tá aqui, depois de algum vai e vem, o primeiro conceito, a primeira ideia aí pro personagem Gorli. Talvez o nome mude, mas assim, eu tentei fazer ele com uma outra cor. Arranquei o nariz, botei um dente a mais, fiz o formato da cabeça, a altura dos olhos, tudo ser diferente, o conceito é o mesmo, é um boneco garrafinha e tem só o G no meio do peito ao invés de outras coisas, certo? Então, gente, essa é a... Vocês acham que dá problema? Eu não sei se dá problema, mas tá aí a minha ideia, fazer ele azulzinho e desse jeito, né? Então essa versão aí da esquerda que vocês estão vendo é o Slasher, né? O de filme de terror aí, o assassino de filme de terror, na sua versão mais natural. Então é um macacão que ele readaptou ali pra fazer essa fantasia de negócio, né? Ele só tem a cabeça original ali que ele usa como uma máscara e ela tá toda sacaneada, já toda bugada e tem esse G no peito que é o logo que ele pintou com tinta spray, né? Ele pegou lá e fez, então agora ele tá pronto. E o sapatinho dele, a bota dele, né? É vermelha por outros motivos. Vamos deixar assim, né? A explicação do porquê que a bota dele é vermelha. Eu não sei ainda quanta faca, nada disso, tá só aí colocada a ideia. E, gente, esse é o nosso primeiro vídeo, primeiro dia trabalhando com esse projeto. Na próxima semana vai ter mais um dia trabalhando. Eu quero fazer um pouco do design do personagem principal, que é quem a gente vai controlar no jogo e começar a avançar algumas outras ideias. Vai ter mais versões do Gorley? Ó, se eu for fazer, vai ser por causa de feedback de vocês. Então se vocês tiverem alguma ideia, alguma proposta pra mim aí, manda aí nos comentários que eu posso tentar adaptar isso num próximo vídeo. A minha ideia é brincar bem solto nesse momento. Vamos fazer do jeito que der. E vamos seguindo bem calminho, uma coisinha por semana, sem pressa, sem prazo, sem nada, sabe? Só pra gente ir desenvolvendo essa loucura. Eu tô tão feliz só de fazer isso daqui, porque faz muito tempo que a ideia tá passando pela minha cabeça, que eu fico lembrando dela e tal, mas não tinha corpo, não tinha forma. E eu tô... eu tô adorando isso. Ai, ai. Galera, se vocês curtiram o vídeo de hoje, deixa um like aqui no canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos dessa série. Alguma sugestão, qualquer coisa, deixa aqui pra mim nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo, gente. Ah, é? Quase me esqueci de dizer. Você tá ligado que a promoção de agosto tá chegando, né? Tem descontos vindo aí, 50% do preço abaixo na segunda semana de agosto. Vai ser mais ou menos nessa data que eu vou enviar os e-mails pra quem reservar o seu desconto agora. Então entra no site, clica no link lá, reserva o seu cupom, cadastra no seu e-mail que você vai receber antes da galera por aqui, certo? Pra você ter acesso a todos os cursos do canal aqui, vitalício pra você ver pra sempre. Armou? Muito obrigado, gente. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.